A gente abre a edição de hoje falando das chuvas intensas que acontecem desde cedo em Ubatuba, no litoral norte. Por lá, diversos estragos, pontos de alagamentos e a ponte que dá acesso ao bairro Folha Seca foi interditada. Um alerta do INMET aponta que o volume atingiu 70 milímetros em apenas 3 horas. Os dados foram emitidos pelo CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Os bairros que registraram os maiores acumulados são Figueira, Itamambuca, Perequeaçu, Lázaro e Centro, onde fica a Avenida Rio Grande do Sul, que ficou totalmente coberta pela água. O alerta ainda aponta risco moderado de deslizamento de massa. A Defesa Civil atua em vistorias nos bairros atingidos. Apenas uma família, do bairro Estufa 1, está desabrigada. Escolas no centro e na região sul devem ser utilizadas como abrigo para receber as pessoas atingidas. A ponte provisória, que dá acesso ao bairro Folha Seca, foi interditada por questão de segurança após ter sido coberta pela água. A ponte já havia caído em março, também levada pela enxurrada. A ponte atual é improvisada. O governo do estado assinou a autorização para a construção de três pontes de concreto armado nos bairros Folha Seca e Figueira. Juntas, as obras somam um valor de aproximadamente 6 milhões de reais, mas ainda não saíram do papel. A prefeitura de Ubatuba informou que foi necessário fazer alterações e adequações no projeto enviado pela Defesa Civil Estadual. Foi feita uma vistoria pelo engenheiro da Secretaria de Obras e, agora, o processo de licitação já foi iniciado e está em conformidade com os procedimentos legais para a devida contratação de empresa especializada. Segundo a Defesa Civil, também houve dois chamados para quedas de árvores em vias públicas, sem vítimas. Imagens que impressionam e a gente segue acompanhando isso aqui no Bande Cidade, até porque a previsão ainda é de chuva por lá.